Muita coisa aconteceu no Pântano recentemente. Vamos recapitular. Começamos aqui embaixo, competimos por glória quando passamos por aqui, e várias outras coisas realmente interessantes se passaram de lá até agora. E tudo nos leva ao julgamento do Jimmy, o macaco. Tudo começou quando o Jimmy fez uma tremenda merda. Ele rasgou o contínuo espaço-tempo com sua cagada. Curtis recebeu uma caixa misteriosa e uma chave de outro universo, mas ao invés de abri-la, eles foram curtir. E agora, a chave está inconvenientemente presa no traseiro do Jimmy. Ou melhor, no seu popô? No seu botico? Ah, no seu cu. Agora, resta a nós abrir aquela caixa, e nós temos um longo caminho até pegarmos a chave, pelo esgoto. Começando em 17 de janeiro, cada ape e mutante pode resgatar um passe para o esgoto, que garante acesso às entranhas do Yeti Club para um mint baseado em habilidade, chamado Dookie Dash, que começa em 18 de janeiro. Você estará apto a resgatar um passe para esgoto por Bored Ape ou Mutante Ape que você possui. E há classes especiais de passe se você tiver um cachorro acompanhando. Dependendo do que você conseguir, seu passe para esgoto pode incluir um belo bônus. Enquanto apes são os únicos que podem resgatar um passe para esgoto, qualquer um que tiver um passe pode jogar, não apenas apes. Você pode conseguir um passe para esgoto a qualquer momento entre 17 de janeiro e 8 de fevereiro. Certifique-se de manter seu passe e jogar pelo menos uma vez se você quiser tirar o máximo dele. Em 18 de janeiro, o esgoto vai abrir. O portal transdimensional encheu o esgoto com fragmentos poderosos de outro universo. Você vai querer coletar esses fragmentos e alguns deles valem mais pontos que outros. Cuidado com os obstáculos e sobreviva o máximo possível para acumular mais pontos. Você também pode usar ApeCoin para comprar impulsos que vão te ajudar. Você terá 3 semanas para jogar quantas vezes você quiser. Esse é um mint baseado em habilidade. Quanto mais longe você sobreviver e mais fragmentos você pegar, maior será a sua pontuação. A sua maior pontuação entre todas as suas tentativas ficará registrada. E quando o esgoto fechar, a maior pontuação entre todos os jogadores pega a chave. Preste atenção, essa parte é importante. A sua maior pontuação no jogo está vinculada à combinação da sua carteira e seu passe. Se você transferir seu passe ou mover para outra carteira, os pontos não irão acompanhar. Ele agora forma outra combinação de carteira e passe. Porém, se você devolver esse mesmo passe para a mesma carteira original com a qual você jogou, sua pontuação estará lá. Os passes podem ter apenas uma pontuação vinculada a eles. Então, quando o esgoto fechar, no dia 8 de fevereiro, nós vamos checar cada registro para certificar que ninguém fez alguma macaquice. E anote, quando o esgoto fechar, o ranking congela. Depois que as pontuações forem validadas, o seu passe para o esgoto estará elegível para a parte mais eletrizante, a invocação. Gary, o grande cachorro-profeta, estudou a caixa que Curtis recebeu e acha que as condições são favoráveis para um ritual de invocação que irá trazer fontes inacreditáveis de energia de outra dimensão para o nosso mundo. Gary estará te observando no esgoto, porque no dia 15 de fevereiro, os passes elegíveis poderão participar da invocação. Sua melhor pontuação irá determinar o que se revelará. Então, mantenha esses passes para o esgoto por perto. O review é apenas o começo. Sua fonte de energia poderá evoluir através de uma sequência de vários minigames pagos com o EpiCoin à medida que a história continua. Essas fontes de energia são sua chave para o que vem a seguir. Ok, isso foi muita coisa. Mas antes de você sair postando sobre isso no Twitter, printe essa tabela para você ter uma referência. Você também pode checar nosso site oficial e nosso fact. Nele, há todas as respostas que você precisa em formato de texto, mesmo que você não leia. E por favor, cheque todo o link que você clicar para ter certeza que você está no lugar certo. Está quase na hora de literalmente soltar os macacos. Eu estava querendo falar isso há um bom tempo. Vejo você no esgoto. 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 O que é isso?